E agora vamos atravessar esse túnel para a gente acessar o próximo. Está bem estruturado. Parece uma caverna. Muito bonita a estrutura, foi bem armado, está resistindo até hoje. Todas as pedras colocadas aqui, pode ver, tem riscos. Ali tem uma armação no início do túnel. Depois eles se estenderam. Aqui também se vier o trem tem um recuo. Ali, se vier o trem, tem um recuo ali para você ficar. Até início eles pensaram. E vamos atravessar esse túnel aqui. Esse é um pouquinho maior do que o primeiro lá que a gente foi. Que tem 49 metros apenas. Esse já é um pouco mais extenso. Está um pouco escuro. Liguei a lanterna aqui para você ver as paredes como é. Está aqui escorrendo água. Aqui também tem outra entrada para você esconder caso o trem venha. Muito bem pensado por quem fez isso aqui. Projetou esse túnel. E olha. Ali já está o final do túnel. Está um dia lindo de sol. Calor, na verdade. Mas estamos aqui explorando o Rio Natal. Os túneis que tem por aqui pela Serra do Mar. Onde o trem passa e a Maria Fumaça também. Aqui tem mais um. E aqui estamos chegando no final do túnel. Muito bonito por sinal. Ali já dá para ver o sol. Refletindo. O sol está ali em cima. Está rachando. E vamos mais lá adiante para a gente achar o outro túnel. E a outra ponte. E a ponte de ferro. E a ponte de ferro. E a ponte de ferro.